Alô pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa. Aqui estamos com um jovem, que ele confirma que no cemitério crescem galinhas e não se sabe de onde saem. Ele confirma que são pessoas que trazem para fazer medicamento. Curandeiros que trazem galinhas para curar as pessoas. Mas ele confirma que leva essas galinhas e come e nada acontece com ele. É verdade isso, irmão? É verdade. Tem curandeiros que vêm tratar galinhas aqui dentro. Depois, quando eles acabam de trazar aquelas galinhas, aquelas galinhas crescem. Quando crescem aquelas galinhas, eu pego aquelas galinhas e como mesmo. Já comi mais de 500 tais galinhas aqui dentro do cemitério. Você confirma que já comeu muitas galinhas do cemitério? Sim, muitas galinhas mesmo. Até outras podem encontrar amarrado com dinheiro. Eu levava esse dinheiro. O que você fazia com esse valor? Comprava comida. Comprava comida? Para poder comer com essas galinhas também. Mas não acontecia nada? Não acontecia nada mesmo. Depois de comer as galinhas e gastar o valor, nada acontecia? Não acontecia nada. Só comíamos as galinhas e estava tudo bem. E até agora, essas galinhas existem no cemitério? Existe até agora, sim. Até ontem acabei de comer mais uma galinha do cemitério. Peguei aí dentro. É assim. O jovem confirma que ele come as galinhas que saem do cemitério. As galinhas que crescem no cemitério. Obrigado por acompanhar o nosso programa. E aí E aí E aí Obrigado.